Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira, 17 de março de 2022. Conheça uma pousada barra mansa, fica em Praia Bela, litoral sul da Paraíba. WhatsApp é 399647230. Bora, gente! Bora trabalhar! Trabalhar saúde! Bora, gente! Siga o meu Instagram, é o Vídeo Amalho. Tchau! 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 É isso aí gente, um abraço